Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Começando mais um dia aqui em Madrid Os dias já estão escurecendo mais cedo O frio começou a chegar aqui na capital da Espanha E a gente naquele compromisso de sempre de apresentar a cidade pra vocês Tudo que tem de novidade por aqui Estamos no Nomingão, meio de novembro Estamos no meio do outono por aqui A cidade está com uma energia incrível Porque agora começa a chegar bastante gente na cidade também Pra poder fazer turismo Porque dentro dos climas, né? De dentro da Europa, com certeza a Madrid Acolhe muito bem Todo mundo que não gosta muito do frio Ou quem quer arriscar um friozinho Eu estou aqui agora mesmo na Glorieta de Biumbau Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Junto com a Rê A gente cria conteúdo sobre Madrid e Espanha Pra todo mundo que quer vir turistar Ou quer vir viver aqui na cidade Quem quiser fazer um city tour comigo na cidade Eu tenho um city tour de quatro horas E eu também acompanho a galera nas cidades vizinhas Toledo, Ávila, Segovia Eu vou até Valência com o pessoal também Num trem de alta velocidade Então quem quiser saber um pouco mais É só chamar a gente no Whats O link está aqui na descrição Bem-vindo Carlos, bem-vindo Diego Bem-vindo todo mundo que está chegando aí Eu sempre espero um pouquinho Deixa eu virar um pouco a câmera pra mim aqui Pra quem não me conhece Poder me conhecer Sejam bem-vindos aí Todos que estão chegando Aqui é a Glorieta de Biubau Então aqui é meio que A borda norte do centro da cidade Daqui até a Gran Via Que é a principal via daqui da cidade A gente vai caminhar até lá embaixo Dá mais ou menos uns 10 ou 15 minutos É uma boa zona pra se hospedar Mas não vamos falar só da hospedagem aqui Todo mundo que tiver dúvida Fica à vontade pra mandar aqui nos comentários Que eu vou tentando responder Todo mundo durante a live E depois também Que a gente vai acompanhando todo mundo Bem-vindo todo mundo que está chegando aí Deixa eu virar pra lá A Rê está aqui comigo online também Quem tiver dúvida A Rê vai dando uma força pra responder também Salve de Roraima Um abraço pra Roraima aí Cuiabá Tamo junto Cuiabá Deixa eu dar 3 minutos aqui Tamo com 2 minutos e meio Pra eu poder sair caminhando aqui Com vocês Esse daqui é o café comercial A gente está de frente com o café comercial Aqui também A gente tem o metrô Bilbao Tá vendo só? Então aqui na frente do metrô Bilbao Esse café aqui é um café centenário também Gente Ele ficou fechado durante um tempo Mas depois reabriram ele E hoje ele serve café da manhã Almoço, janta E ainda tem sessão Na parte da tarde e noite também De cinema, DJ, teatro Enfim, vale super a pena Frequentar Melhor tour de Madrid Desparado Valeu, Brunão Tamo junto Tamo junto aí, ó Salve direto de Braga Em Portugal Valeu, Luiz Tamo junto Obrigado a todo mundo Que está Mandando mensagem aí pra gente Vamos nessa Acho que já pegamos aqui no Breu Vamos sair daqui da Glorieta de Bilbao Esse edifício aqui é um edifício bem, bem bonito Que a gente tem aqui na Glorieta de Bilbao De uma seguradora, né? Ao caso E esse edifício aqui Ele fica de frente pra essa praça aqui Pra essa rotatória Que vocês vão ver aqui Do lado direito Então os policiais aí Teve manifestação hoje na cidade Então daqui nós vamos descer pro centro Da cidade Valeu, Patrícia, Portugal Valeu, Tamo junto Fachada do Café, ó lá É coisa mais linda Fica bem na saída do metrô Tá vendo só? Metrô Bilbao Daqui até a Gran Via São duas estações Então quem quiser ficar hospedado É uma boa região pra se hospedar Vamos nessa Vamos entrar no meio da galera Vamos entrar no meio da cidade aqui Hoje eu tô animado, hein, gente? Eu tô animado porque Vai chegando o final de ano Vocês sabem que eu adoro um friozinho Então essas lives aqui Com certeza vão ser mais recorrentes aqui Vocês podem aguardar Porque se no ano passado Eu fiz a menos 7 graus a live Esse ano pode fazer menos 30 E nós vamos pra cima Valeu, Campinas Tamo junto aí, ó Obrigado aí Quem tá elogiando o nosso trabalho aí, ó Ana Lúcia Romero Valeu demais Costuma chover em fevereiro em Madrid Fevereiro não chove muito Mas é muito frio, tá, gente? É bem, bem gelado Janeiro e fevereiro São as épocas mais frias por aqui Direto de Goiânia Olha lá, Wendel Tamo junto, meu Como é o Natal aqui em Madrid O Natal em Madrid, gente Ele é bom quando você tem Uma galera pra passar contigo, né? Que nem a gente passa com uma galera Dentro de casa Então é bem gostoso A gente consegue fazer aquele Natal Parecido com o nosso Lá no Brasil, né? Mas se você não tem ninguém Eu recomendo vocês Pegarem um restaurante Poder ceiar num restaurante, né? E a cidade Ela segue em atividade Depois Então sair Perder-se por Las Calhas de Madrid Eu acho que pode ser Uma ótima opção Tá? A Marina Semana que vem Vai estar aqui Marina Madrid te espera, hein? Traz o casaco Vocês podem ver aí no entorno, né? Na imagem e tal Todo mundo já tá com um casaco Não é um casaco pesado, tá? É o que eu falo sempre pro pessoal O casaco de pluma É o casaco do futuro, gente Ele é a melhor opção Porque ele é leve Ele não ocupa o espaço E nesse meio tempo, né? Vamos dizer aí Nessa temporada de outono aí Ele ajuda bem E no inverno Você coloca alguma coisa embaixo E ele completa o look também, né? Então é o que eu falo Não são Não é a quantidade de roupa Mas sim a roupa certa, né? Tava ontem aí Pois é Como foi conhecer a Paloma Vocês que curtiram bastante Madrid e Toledo Deu vontade A Paloma, ela é incrível, né, gente? É uma pessoa muito, muito simpática Muito humilde Ela é uma pessoa Que torna, né? O entorno mais leve Inclusive porque tem um monte De pessoa famosa Que a gente tem aquela dificuldade, né? De acessar De conversar e tal Fica aquela coisa muito profissional E receber ela como amiga Que foi muito legal, né? A gente conseguiu ter ela Como uma amiga Apresentamos a cidade Apresentamos Toledo Saímos pra comer Pra beber Então foi muito, muito legal Experiência muito boa E ela viveu O que todo mundo Que faz tour com a gente vive, né? Que a ideia é exatamente essa É você ter um amigo Aqui em Madrid Pra poder te apresentar A cidade Te levar no lugar certo Pra comer Bater uma ideia Esclarecer dúvidas Sobre as questões, né? Culturais daqui do país E vai muito além Daquele tour Engessado, né? Que a gente para Na frente do monumento E fica só Explicando sobre o monumento Não Monumento a gente fala dele Que a pessoa absorve Até melhor Porque é no meio De um contexto ali Amigável, né? Já chegamos aqui No metrô tribunal Aqui é metrô tribunal A saída do metrô Tá bem aqui na nossa frente Tem um ponto de táxi Sempre aqui, ó Mas esses táxis É interessante pegar ele Pra sair da cidade, né? E não pra entrar Pra dentro dela Porque é um caos, né? É um trânsito Você vai ficar mais tempo Dentro do táxi Você vai pagar Muito mais caro por isso Vamos atravessar aqui Porque a cidade Tá bem vazia agora aqui Madrid é show Madrid é incrível Minha esposa conseguiu A nacionalidade espanhola Mas estamos com receio De ir devido Às guerras acontecendo O que você acha? Eu acho que tem guerra Acontecendo Há mais de 100 anos Aqui, né, gente? Teve a primeira guerra Teve a segunda guerra Teve a guerra civil Teve a guerra da Ucrânia Teve o Covid Teve Se você for ficar esperando As coisas não acontecerem Você não vai vir nunca Então é o que eu falo Pra vocês Investe num bom Planejamento financeiro Num bom planejamento Estratégico Em situações Complicadas Como Um vírus Como Uma guerra Como qualquer outra coisa E vem Né? E se você vier Sem planejamento Alguma coisa Vai acontecer Ou você vai voltar Ou pode ser Que você trabalhe Numa área Que vai ser Uma oportunidade Aquilo ali A gente nunca sabe, gente Então não esperem Cenário perfeito Planejem Tá? Se planeje Tive aí Dia 31 do 10 A 5 do 11 Suas dicas ajudaram muito Olha lá Passei muito bem Obrigada Obrigado a você Pelo feedback Gosto muito De receber feedback Da galera Valeu demais Lucélia Qual esse bairro Ou é central É central Tá? A gente saiu lá De Bilbao A gente passou Por tribunal Estamos aqui Em tribunal Agora mesmo Essa rua Que a gente chama Califoenca Hall A Califoenca Hall Ela vem lá De cima Do metrô Quevedo Passa pelo metrô Bilbao Passa pelo metrô Tribunal E passa pelo metrô Grã-Via Ela termina Praticamente No metrô Grã-Via Tá? Então nós estamos Descendo ela É um trecho Que tem bastante Lojas por aqui Nas travessas Tem bastante Restaurante Também E do nosso lado Direito A gente tem O bairro De Malazanha E do lado Esquerdo O bairro De Tchueca Tá gente São dois bairros Bem legais E muito centrais Também Pra poder se hospedar 20 estarei em Sevilha Qual o melhor transporte Pra ir pra Sevilha A Madri Ônibus Ou trem O trem Sem dúvidas O trem Sem dúvidas Duas horas E pouquinho Você tá aqui Dentro de Madri Você tá em Atocha Tá? Fui em Madri Com a minha esposa Gostamos muito Das dicas de vocês Nos vídeos Valeu demais Muito bom saber Homero Esperando só Cair o pagamento Pra poder Pegar seus guias De ir pra Toledo Olha lá Me amarra Em cidades assim Mete bala Pingou na conta Manda o Pix Tá difícil Conseguir quarto aí Vou em Janeiro Mas vou pra Barcelona Porque consegui quarto Por três meses E vou ter assílio Com o empadronamento Mas minha vontade maior Agora era Madri Quarto não é difícil Encontrar não Difícil é encontrar apartamento Pra você ficar um ano nele Vai Fechar um contrato Seis meses Um ano Isso daí tá mais difícil Tá? Já estamos em outubro E nada do Espanha na Prática Quando vai acontecer? A gente tá segurando um pouco Com o Espanha na Prática Gente Que a gente tem que Tá reestruturando ele Na verdade A gente dava dois aulões E aí a gente tá aí Preparando um conteúdo gravado Pra poder complementar Tudo isso Mas nós vamos avisar Todo mundo que quiser participar Do Espanha na Prática Só mandar mensagem Pra gente Lá no WhatsApp E falar Quero participar Do Espanha na Prática E assim que abrir a turma Eu vou avisar todo mundo Eu tô salvando Todos que tem interesse Numa lista A parte Pra poder comunicar No momento Que o projeto estiver pronto Tô planejando ir Em alguns meses Esse canal tá sendo O meu manual Cada vez que assisto Os vídeos Aumenta mais a ansiedade Tá aí Tá aí, meu Tem bastante informação E quando você menos esperar Você tá aqui Caminhando pela cidade também Vou pra Madri em maio Como é o clima Gente, o clima em maio Aqui É aquele clima Saída do frio É mais ou menos isso Que a gente tá vivendo agora Só que tá saindo calor E entrando frio, né É mais ou menos assim também Filho de 3 anos Zoológico da casa de campo Vale a pena Pra levar criança Eu acho que zoológico Vale a pena Pra levar criança Em qualquer lugar do mundo Entendeu Mas, cara Não sei Se você já foi Em algum zoológico Em algum lugar O daqui é mais ou menos Igual Que eu falo Daqui parece o de São Paulo Que parece com De Portugal Que parece com Um monte de zoológico No mundo Entendeu Não sei Não sei se eu viajaria Pra Espanha Pra ir no zoológico De verdade Na Austrália Iria Porque lá tem animal Que eu nunca vi na vida Mas aqui Não sei Como estão as luzes De Natal e as feiras As luzes são esses negócios Que vocês estão vendo Aqui em cima Tá vendo Não acenderam ainda Tá Estão acendendo Vão acender Quer dizer Aqui ainda É que ali foi em carral Você viu que deixou De passar carro Aqui Deixou de passar carro E virou Peatonal Como eles falam aqui Só pra pedestre A gente tem loja A gente tem loja dos dois lados E é uma rua Super comercial Aqui a gente tem loja Da The North Face Loja da Puma Loja da Levi Em Havaiana Kicksilver Enfim Um monte de De loja interessante Aqui Bem-vindo Todo mundo Que tá chegando aí Se quiser dar uma força Aqui pro canal É só clicar No like E se inscrever Também Isso daí é uma forma De ajudar a gente Já Ajuda a entregar Pra mais pessoas Aí Comecei a caminhar O relógio já avisou Você tá treinando? Não Não tô treinando Tá rolando um vídeo De uma portuguesa Que teve uma reação xenofóbica Contra uma brasileira No aeroporto de Lisboa Você acha que aí Há muita xenofobia No ponto de desrespeitar Os latinos Ó gente Às vezes acontece sim Também Cara No metrô inclusive Foi onde aconteceu Último caso aqui Mais grave Entendeu? Então existem Alguns casos E Cara Assim A gente conhece Pessoas que sofreram Eu Pela situação Que eu passei Lá na polícia Um monte de gente Falou que o que eu sofri Ali foi xenofobia Quem não viu Tá no nosso Instagram Quem não acompanha a gente Acompanha lá Um casal de amigos Meus no Instagram Que lá eu contei Uma situação Né? Então Acontecem casos isolados E meio que mascarados Assim Entendeu? Mas você não vê muito Bate-boca na rua Assim Que nem aquela moça lá E a gente vê de forma Mais recorrente Em Portugal Né? Mas acontece Nós brasileiros A gente tem aquela coisa Né gente De Como que a gente pode falar Assim A gente é a mistura De muitos povos Né? Então Pra gente É um pouco Diferente Com relação Aos latinos Num geral Né? Aos bolivianos Por exemplo Você pega os africanos Aqui também Eles sofrem Bastante Sabe? Sim Existem casos Tá? A gente vê aí No novembro No novembro passado Olha lá Suas dicas Do busão Aeroporto Até o centro Me salvou demais Mas é o melhor canal De viagem Que bom Meu Que bom Que ajudou Um casal Com dois salários mínimos Conseguem viver bem Aí em Madrid E com as circunstâncias Atuais Você acha que Madrid valerá a pena Morar daqui Uns quatro Cinco anos Gente Eu não sei O que que é Consequências atuais Cara Eu não sei Tipo Eu tenho uma galera Que fala Tipo Como se aqui Tivesse rumando Pra um colapso Tivesse ruim Não gente A vida tá rolando A vida tá acontecendo Aqui Então é o que eu falo O planejamento de vocês Pra daqui Um ano E pra daqui Quatro anos Vocês tem que ter isso Na mente de vocês A gente sempre estimula Vocês A se prepararem Pra tudo quanto é Tipo de cenário Mas aqui não tá Como muita gente Tá falando Tá? Aqui as galera Tá vivendo O pessoal tá gastando O pessoal tá trabalhando A vida tá acontecendo Entendeu? Chegamos na Gran Via Aqui Gran Via Mais precisamente No Metro Gran Via Tá? Como é a Black Friday Vale a pena? Vale super a pena Vamos daqui Lá pra baixo Sentido Praça de Sibeles Vamos descer Pra Porta do Sol Ou vamos aqui Sentido O edifício Da Schweppes Mandem aí Aí com relação Ao salário Que perguntaram Dois salários mínimos Dá pra viver Sim Tá gente Duas pessoas Dá pra viver E aí Descemos Vamos reto Adoro o canal de vocês Esses vlogs de passeio Pelo centro de Madrid Próximo ano Está aí Que legal Eu também gosto Bastante de caminhar E mostrar a cidade Pra galera Estou indo pra Madrid Com a minha esposa No final de janeiro Alguma dica Traz blusa Traz muito agasalho Que é muito frio Vamos pra Sibeles Vamos pra Sibeles Estava tudo fechado O centro E muita Muita gente Na rua Tá Dá pra ir de Madrid Pra Lisboa De trem Não dá não Gente Até dá Mas dura 16 horas A viagem Pega o avião 45 minutos Uma hora Você tá dentro De Lisboa Bora lá Pra Sibeles Depois a gente Sobe de volta Beleza Prometo que a gente Volta aqui Pro centro Aqui Aqui Conheci mais Sobre Madrid Pelo Através do canal Eu gostei tanto Que me mudei Pra cá Através do visto De Nômade Digital Aí sim Kevin Fico feliz Despertamos Um desejo Em você E você conseguiu Realizar É isso Você gostou Da cidade Meteu o bala E veio É que nem a gente O pessoal fala Por que vocês escolheram Madrid Porque eu vim pra Madrid Gostei e escolhi aquilo Nem vi Não sabia o que era Valência Não sabia que era Barcelona E é isso É cair de cabeça Se planejar E ir embora As promoções De janeiro São boas São ótimas Não são boas São ótimas É em janeiro Que você compra roupa Pro resto do ano Gente Falou Foi pra morar Ou só pra passear Só pra passear Gente Amanhã eu tô Na Gran Via Olha aí As três no dentista Aí sim Eu tô aqui agora E amanhã também Tô aqui As nove Sobe pelo congresso E vai pra porta do sol Beleza Vamos nessa Então A gente sobe lá Pelo congresso A gente desce ali É que no passeio do Prado Não tem muita coisa Mas vamos sim Adoro o canal Estou chegando Quarta-feira com a família Espero te encontrar Pelas ruas E eu vou estar Pelas ruas Todos os dias Essa semana Gente Tenho tour Todos os dias Essa semana Então contem Com a minha presença Aqui no centro Com certeza Aqui a gente já tá Do lado esquerdo Aqui a gente tem Entrada Pro bairro de Chueca Tá vendo Então ali Aquele fundão Lá É o bairro de Chueca Só que nós vamos Seguir descendo aqui Pra poder chegar Lá na Praça de Sibeles Vale a pena ir No Outlet Eu acho Eu só compro Tênis no Outlet Gente Eu acho que vale Super a pena Parabéns pelo canal Valeu Elma Obrigado meu Estamos passando Quase aqui No Museu Chicote Museu Chicote É uma coqueteleria Gente Que na época Da ditadura militar Aqui Na ditadura Não podia ser vendido Nada que não fosse Local Nacional E aqui eles tinham Bebida importada Vodka Whisky E outro dado curioso Desse local É que Salvador Dalí Frequentou esse local Ele tomou altas Com certeza Inspirou ele De alguma forma Pra pintar Um dos quadros dele Bolar as esculturas Que ele fez também Gente Vamos colocar o like É verdade Eu não consigo ver Quantos likes Tem aqui Mas temos 115 Pessoas online Agora mesmo Tem que ter no mínimo 115 likes Né gente Deixa eu vir um pouquinho Pra beira aqui Ó a galera de bike Na Gran Via Pessoal sempre pergunta Sobre bicicleta A bicicleta Ela tem que ocupar A faixa da direita Sempre Tá gente Onde estão os carros Agora mesmo É onde a bicicleta Tem que andar Então se você vier Pra Madri Pegar bicicleta Você tem que andar Na faixa da direita Não pode andar Na calçada E nem na faixa Do táxi Aqui Tipo de Madri Em janeiro Que vontade De ir de novo É Quem vem pra Madri Volta Grande parte Volta Tamo quase chegando Aqui no pé Da Gran Via Ao lado do edifício Metrópole Aqui Aqui no canal deles É like Antes de ver o vídeo Aí sim Gostei Muito bom Pensar que dois meses atrás Tavam fazendo esse mesmo roteiro Pois é Brunel Saímos ali de cima Ali de frente do MEC Ali E viemos descendo Caminhando por aqui Você mandou bem Você caminha bem pra caramba Pusemos um ritmo legal Conseguimos ver coisa Pra caramba Renata fugiu do frio hoje Na real A Rê Ela tá um pouco Cansadinha também E ela tem que estudar Com o Luca Lá uma parte da matéria Então a gente vai Colaborando um com o outro Se não Eu volto em 2024 É Deixa eu virar aqui Pra poder mostrar pra vocês Uma coisa Aí Que é o pé da Gran Via Então ali Nessa rua Que tá na frente Da tela A gente tem A Cale Ao calar E ela sai lá Na porta do sol Depois nós vamos Passar na frente Daquele edifício lá Tem uma cúpula Em cima Uma coroa Em cima E aqui É o pé da Gran Via O edifício Metrópole Segue reformando Aqui E aqui A gente tá de frente Com o Ciclo De Belas Artes É esse edifício aqui Estava sentindo Falta dos vídeos No canal Bebe uma canha Pela gente Uma canha Ia bem Porque eu vou falar Pra vocês Que essa época Do ano É uma época Complicada A gente sai de blusa Caminha um pouco A gente começa a suar E eu tô suado Agora mesmo Vou parar Pra tirar minha jaqueta Eu acho Qual é o bairro Das celebridades Se tiver Seria Uma boa Fazer um vídeo lá Aqui na verdade Muita gente mora Dentro da cidade Muitos famosos Moram No centro da cidade E os milionários Eles moram Lá na Na finca Em Poçoelo Eles moram Mais afastados Aqui do centro Você acha Que minha voz Parece Que a do Daniel Zucker Todo mundo fala Gente Mas é sem querer Eu saí com a voz dele Ou se ele for Mais novo que eu Ele saiu com a minha Em Madrid Tem balada Ou é mais bares Tem balada também Gente Tem bastante balada Aqui Domingão 40 graus da tarde No Rio de Janeiro Legal curtir Esse clima De Madrid Liga o ar E liga a tela Dá o play Que aqui Nós estamos passando Um friozinho Friozinho não Está gostoso Hoje Você é atlético Ou real Você gosta Eu sou do real Gente Sou do Real Madrid Mas eu não sou Aquele cara fanático Eu nem camiseta Do Real Madrid Eu tenho Vocês tem uma ideia Arudo Está na hora De voltar Arudo Espero pegar um friozinho Na próxima semana Pois é Próxima semana Eu acho que vai dar Uma trégua agora Aqui essa semana No friozão E depois vem com tudo Se o Thiago O Bernabéu Fica 100% pronto Até o final de janeiro E outra Sobre o estádio Até que ao menos Você tem como fazer Tour nele Tem sim Mas o estádio Do Real Madrid Eu não sei não Mano Não dá para saber Está tipo Sagrada Família Eles vão adiando Um cheiro de Recife Para vocês Valeu Carol Dia 26 Chega por aí Espero topar com o casal Tomara Tomara que você Tope com a gente Aqui Muito bom Poder sentir Esse clima O ao vivo É bom O ao vivo É bom Que a gente Vai caminhando Você vai Pegando a sintonia Da cidade A vibe Da galera O ritmo Da cidade Como que está Agora mesmo O clima O pessoal está De blusa O pessoal está Sem blusa A cidade A noite Também Eu gosto muito De caminhar Aqui de noite Muito Muito Que dia Sibeles Pedido para vir Para Sibeles Cheguei Cheguei em Sibeles Vou atravessar Aqui Porque a melhor Vista Da Praça De Sibeles É essa Daqui Onde está Esse pessoal Aqui Está vendo Aqui Vou parar Aqui Aqui A gente Veio A Sibeles Olha ela Coisa mais linda E o edifício Da prefeitura No fundo E aqui Do lado direito A gente Tem O Banco De Espanha Olha que coisa Mais linda O Banco De Espanha É lindo Demais Esse banco Valeu demais Francisco Valeu Luiz Tamo junto Está vazio Hoje Está vazio Estou sentindo Também Está bem vazio Olha lá A gente Veio caminhando Dali De onde o ônibus Está indo A gente Veio lá Daquele lado Então Bora descer Então Vamos descer Sentido Congresso Dos Deputados É isso Ou subo De volta Aqui Acho que Eu vou subir Retão Aqui E vou Sentido Galeria Canalejas Bora lá Curtiram A Praça De Sibeles Quem curtiu Deixa o like Eu ia falar Para bater palma Mas eu não ia ouvir Vocês Então Deixa o like Será que está vazio Por causa das manifestações Não Domingo à noite Domingo à noite O pessoal Ralou Final de semana Inteiro Tem concurso público Qual o salário Servidor público Tem concurso público Mas eu não sei Acho que depende Muito da área Que você Trabalha Esperar o farol Abrir Que eu vou cruzar Para o outro lado Vai abrir Vambora Bora pra direita Bem-vindo Bem-vindo quem está chegando Já somos 126 Estamos dando um rolê Pelo centro de Madrid Para mostrar para a galera Um pouco de como está Esse meio de novembro Lembrar vocês Que dia 15 Eu faço Oito anos de Espanha E eu quero muito Fazer um vídeo Para o canal Comentando Sobre esses oito anos O que você gostaria De saber em um vídeo Eu comentando Sobre a vida Aqui nesses oito anos Manda pergunta aí Manda que eu vou Fazendo o print Da tela aqui Parabéns pelo trabalho Melhor tudo Foi com vocês ZL Tamo junto Valeu demais Henrique Obrigadão Onde está sendo As manifestações Próximo ao centro Tudo isso daqui Que a gente veio Caminhando Tinha gente hoje Tudo isso Busca aí Manifestações Madrid Dia de hoje Na internet Você vai ver O número de gente Que tinha nas ruas Aqui Legal a vista Do mirante de Sibeles Eu gosto bastante Daquela vista lá Gosto bastante Parabéns pelos oito anos De Espanha Valeu demais Vanessa Ah não foi a Vanessa Foi o João Que mandou Estou caminhando Gente Desculpa Existe De risco De guerra civil Não acredito Não acredito Fazendo uma história Na Finlândia Olha lá Meu segundo ano Será em Leida Se tudo der certo Espanha parece Um país promissor Eu considero Espanha Um país promissor Mas Você tem que se moldar E ser uma engrenagem Da forma que eles querem Também Tá Isso daí É uma coisa Que o tempo Vai ensinando As pessoas Que mudam Pra cá Valeu Vanessa Olha lá Agora a Vanessa Mandou Agora eu acertei Obrigado Obrigado aí Oito anos Oito anos De uma decisão Linda Que nós tomamos Resolvi subir por aqui Se eu vou pelo passeio do Prado É tudo escuro Lá vazio Então Acho que aqui tem mais movimento Vamos lá Ronda de dicas aqui Ronda de dúvidas Sobre turismo aqui em Madrid Pergunta aí que eu respondo Aproveita Que horas que as lojas fecham Nove, dez horas da noite A gente tá subindo agora mesmo A Cali Alcalá A gente desceu pela Gran Via Mas estamos subindo pela Cali Alcalá Bate e Volta em Valência Vale a pena Faz tour lá também Vale super a pena Inclusive eu fui pra Valência ontem Comentei que eu faço tour lá em Valência e tal E a gente já fechou duas famílias Pra poder ir esse mês E fechamos uma família pra poder ir Em janeiro já Então tá saindo Valência tá saindo E é um tour muito gostoso de fazer Dos bate e voltas, gente Falar pra mim Felipe, qual cidade pra fazer bate e volta? Eu gosto muito de Toledo Ávila, Segovia Mas eu acho que Valência tem aquela pegada de cidade grande Você entendeu? Valência quando você volta Você fala Puta Conheci mais uma cidade Show assim Então Tô gostando bastante de Valência Tem muitas academias aí O espanhol tem esse hábito de malhar Começaram a pegar há um pouco o tempo Tá gente Mas tem bastante academia Foi difícil chegar no outono e inverno E se adaptar Se fosse hoje você escolheria outra estação pra chegar? Gente, não é a estação que eu ia escolher, tá? Foi difícil? Foi porque eu cheguei com as roupas do Brasil Achando que eu ia suportar o frio de dezembro e janeiro E eu tive que comprar tudo roupa nova Mas Se eu pudesse escolher Eu tinha escolhido Economizar mais dinheiro Planejar muito mais E vir em qualquer época Que a gente meio que agiu com Coração ali Nossa, vamos Então, não sei A gente foi meio afobado na real Tá? E aí? Tudo bem, Grêmio? Fazendo uma livezinha Tudo bem? Show de bola, cara Estão de passeio ou estão morando aqui? Passeio Passeio? Vim morar em Granada Ah, maneiro Estão gostando? Muito bom Bom demais É boa demais, né? Prazerzão Valeu, tamo junto Legal, aí Grêmista Dali Grêmio Dali Grêmio Mas enfim, gente É isso Que eu tava comentando com vocês Mesmo que eu me perdi Fui em Madrid fazer um curso de atualização Pra faculdade em junho E vocês me ajudaram muito com as dicas Valeu demais 2024 nós vamos, meu Brunão Vamos descer junto lá, meu Qual a hora de funcionamento De transporte público aí? Depende Tem ônibus que começa às 6 Tem ônibus que começa às 4h30 Tem os ônibus noturnos também O metrô fecha Tem estação que fecha às 1h30 E abre às 6h da manhã Não é isso, tá? Que hora esse sol tá nascendo agora em novembro? Ixi, tá nascendo tarde, gente Tarde não, tô mais cedo Agora que ajustou o horário de verão Quando é umas 8h da manhã já tá de dia Subindo vai chegar na Alcalá Isso mesmo, cheguei agora aqui Vai Corinthians Encontrando os brasileiros É verdade Eu sou corinthia, gente Não adianta Saí de Madrid ontem Segui todas as suas dicas Foi incrível Muito obrigado, meu Valeu demais, Celta Obrigadíssimo mesmo Que bom que tá ajudando o pessoal, né? Que bom Era tudo que eu e a Rê queria na época Ter um casal que pudesse ajudar a gente Nessas paradas Pra dar umas dicas pra gente Por que começa mesmo depois das 10h da manhã? Aqui o dia começa tarde, né, gente? O dia começa muito mais tarde aqui, né? Começa depois das 9h, na verdade, né? Vou virar aqui Pra eu poder fazer uma imagem pra vocês Do Four Seasons aqui Então é o seguinte, ó A gente subiu dessa rua aí, ó Do fundo Tá vendo? Subi, passei por essa calçada aqui E... Na Espanha Na Espanha As burocracias As primeiras impressões Pontos positivos e negativos Sim, aí Pra esse vídeo aí dos... Como que diz? Dos oito anos, né? Vou fazer sim Obrigado aí, Pedro Vou pegar essa sugestão sua sim, cara Vou colocar no vídeo Caramba, eu tava em cima do banco Pulei Nem olhei pra onde eu pulei Se tivesse um buraco Eu tinha que cair dentro do buraco, gente E aqui, eu sigo ali pra porta do sol Ou vocês querem visitar o barro de delas letras Que tá aqui do lado esquerdo? Vamos lá Escreve aí pra mim Que vocês estão me guiando hoje, hein? Tô aqui na esquina do Four Seasons Pra quem não sabe Aqui, ó Na frente do Four Seasons Foi gravado La Casa de Papel E no cassino também gravaram La Casa de Papel Aqui, ó Tem uma cena Que a moça sai daqui O rapaz segue Segue ela e tal E eles dão uma volta na cidade e tal De carro na chuva E ela vai e chega aqui na frente do Four Seasons Nada a ver Pra quem conhece Acha mesmo que foi nada a ver Faz vídeo na região de Universidade de Cervantes Preciso ir lá fazer mesmo Sol, ó lá Barro de delas letras Então letras ganhou, Bruno Vamos ali nas letras E aí a gente volta E passa pela porta do sol Beleza? Vamos nessa Quem não deixou o like Já deixa um like aí Somos 144 pessoas online aí 144 pessoas Que colaboram, né? Com o canal Então deixa o like Se inscreve se você não é inscrito E se você quiser um roteiro pronto Daqui da cidade Você pode buscar aí, ó Na descrição desse vídeo Tem meu contato Você pode falar comigo Por WhatsApp lá Tem um roteiro pronto de Madrid Pode pagar no Pix E eu te mando por WhatsApp Um PDF Com tudo que tem de mais importante Na cidade pra você ver Tá? Toledo é a mesma coisa Valência é a mesma coisa Barcelona é a mesma coisa Vocês sabem que de rolê E de comida A gente gosta, né? Então E se você quiser acompanhamento também A gente acompanha vocês aqui Em Madrid Em Valência E em Toledo também Tá? Barrio de Las Letras Gente, fica aqui, ó Essa rua aqui Que a gente vai entrar ali na frente É a rua que leva a gente pra praça, né? Do Barrio de Las Letras Aqui É a Praça Canalejas Esses edifícios bonitos Essas cordas aí Que estão em cima Tudo isso daí é a luz de Natal, tá? Quando inaugurar as luzes de Natal Contem Com o meu esforço aqui Fazendo uma live pra vocês Madrid tem enfeites de Natal Acabei de falar isso aí Tem sim E a cidade fica linda Linda, linda Estou indo a Madrid Primeira semana em dezembro Levo bastante roupa de frio Ou compro aí? Ouvi falar da Zona Outlet Em Las Rosas Consigo comprar a jaqueta da Colômbia Mais barato lá? Consegue sim Consegue sim Mas Las Rosas Não fica aqui dentro da cidade Fica um rolezinho Tá? Mas lá você consegue comprar sim É seguro caminharmos pela rua até tarde? Vamos com uma criança Olha lá De seis anos E um adolescente de doze Em janeiro Estaremos aí É super seguro, gente É super seguro A revolta na madrugada Dos rolê com as amigas dela A gente passeia bastante Se tiver que passear de madrugada A gente passeia E essa semana a gente saiu com uma galera E tinha um menininho dos seis anos com a gente Então Vai e desfruta a cidade sim No vídeo O Lucas também podia contar as impressões dele Como foi pra ele A mudança, né? Nesses oito anos Ou ele é tímido Ele é tímido Ele não gosta não Tá? Vou deixar aqui agora uma dica com vocês De um bar que a gente gosta bastante Pra tomar um vinho Tomar uma cerveja Comer uma cecina Que é esse bar aqui, ó Prada Atop Então Prada Atop É um bar muito gostoso Pra vir tomar uma cerveja E tal Abraço de Curitiba Aí, ó Tamo junto Curitiba Fácil locomover Da Cali Arena Pra transporte Pra Segovia Sim Aqui é fácil A locomoção é fácil, gente Segovia e Toledo Pra Segovia e Toledo Segovia tá numa ponta Toledo tá na outra E Madrid tá no meio, tá? Dá uma passada no Fatigas De querer E toma uma canha Ali era uma boa Tomar uma mesmo, hein? Eu gosto do Fatigas Pra comer, inclusive Quando vão inaugurar as luzes Parece que agora Já no dia Vinte Eu acho Quinze Primeira semana de Dezembro O pessoal vai metendo Na frente da câmera Aqui é a zona de barzinha A galera toma umas Estive por aí Na Porta de Toledo Pô, pra quem se hospeda Na Porta de Toledo O ônibus 002 caiu como uma luva Que sai da Porta de Toledo E vem parar no meio da cidade De casa Primeira semana de Dezembro Roupa térmica, suéter Um blazer é o suficiente Primeira semana de Dezembro, gente Tá daqui Pouco mais de quinze dias Pra não errar, gente É Blusa de pluma E aí você E aí você Pouco mais um suéter Por baixo Caso você tenha Um pouco mais de frio Janeiro e fevereiro A parada pega Aí eu falo pra vocês Que o negócio é mais embaixo Entendeu? Plaça Santana Chegamos Plaça Santana Quem conhece a Plaça Santana Já veio pra Valladolid? Já, mas eu não gravava, gente Já, mas eu não gravava Abraço, Julião De Portugal Barrio de las Letras Essa pracinha é bem gostosa Tem muito lugarzinho Pra tomar vinho E ali Naquelas ruinhas Tem algumas tabernas Muito gostosas também Muito, muito gostosa mesmo Vou entrar por aquela rua lá Sair na Na Cali Como que chama? Caliatócia E subir ali Pra gente descer Pra porta do sol depois Tá curtindo a live aí? Quem tá curtindo a live Manda um joinha Nos comentários aí Pra eu saber, gente Que, ó Vou falar pra vocês Criar conteúdo Quando eu faço vídeo É uma coisa, né? Faço vídeo Depois eu edito Eu sei o que eu vou pôr O que eu vou Agora, se fazer live Aquele conteúdo Que, meu Você fica no escuro aqui Eu tô falando 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 E a reação Que eu tenho de vocês É em comentário, né? Então Reage aí Manda um joinha aí Que eu vou Sabendo se tá tudo bem Com o áudio Com o vídeo Fiquei em Las Letras No início de setembro Jantei quase toda noite Na Santana Uma delícia aqui, né? Casa Alberto Aí, ó Qual o ônibus Da estação da Tote Até o Palácio Real? Putz, eu não sei o ônibus Mas tem um Que passa lá sim Tá? Ano novo aí É animado? É animado, gente É animado Olha a Casa Alberto Aí que falaram Tá vendo? Valeu Campina Grande Tamo junto Chego em Madrid na quarta E vou ficar aí Em Las Letras É um bom lugar pra ficar Dá pra fazer tudo a pé Tudo, tudo Você vê que eu não demorei Cinco minutos Pra chegar aqui dentro Que eu venho gravando Claro, né? Mas é muito, muito Rápido Pra ir pra qualquer canto Las Letras É um bairro mais boêmio? Não É um bairro Onde todo mundo Curte tomar uma Mas ele tem Uma forma De consumo Diferente É mais tranquilo A coisa Tá? Então Vou mostrar pra vocês O estilinho De bar que é aqui Aqui a galera Eles ficam sentados Mais numa boa Né? Vamos fazer um tour Pro canal Em Corunha Preciso de alguém Que me apresenta Corunha, cara Aliás Eu conversei Com um monte de brasileiros Ninguém mostra pra gente Nem os pueblos Aqui em volta Ó Esse daqui É um bairro Que consome numa boa Você vê os barzinhos Ó Tem as mesinhas Mais altas Pessoal mais de boa Bairro boêmio Aqui, gente Olha eu lá Bairro boêmio Aqui É o bairro De Malasanha E é o bairro De La Latina Tá? Então aqui É um lugarzinho Pra você vir Com um date Entendeu? Eu e a Rê A gente vem aqui Às vezes Curtir um barzinho Tomar um vinho Junto De uma forma Mais tranquila Quando a gente Quer, mano Tomar mesmo A gente vai Para La Latina Ou vai Para uma lasanha Entendeu? Acho que eu vou Virar à esquerda Aqui, ó Pra ir ali Na Caliatote Vamos nessa Estaremos em Madrid À 11 do 1 11 do 1 Aí, ó Janeiro Prepara pro frio Me sinto a minga De longa data De vocês Me divirto Estarei chegando Dia 8 do 12 E fica até dia 10 do 1 Aí sim, Vanessa É tempo, hein? Vai aproveitar pra caramba É seguro Caminharmos pelas ruas Até tarde? Vamos em janeiro Com uma criança De 6 anos Sim É bastante seguro Tá? Já foram Navidades mágicas De Torrejón? Não Mas eu tô querendo Ir esse ano, viu? Pra poder gravar lá Já tem uns 3, 4 anos Que a gente tá pra ir E a gente não foi Fui pra Segovia Utilizando o ônibus Partindo da estação de Moncloa Boa também Valeu, Recife É que eu tô vendo O senhor Que tão Meio claro Olha lá As dicas de vocês Foram top das galáxias Aí sim, Flávio Valeu demais, mano Indicação Pra poder ficar Em casal De hostel E tal Gente, posso recomendar Bairro, tá? Hotel E tal Mano A galera que vem Passa com a gente Todos os clientes Eles ficaram em várias regiões Da cidade Em hotel Em hostel Em tudo E todos gostaram De todos Então eu não tenho Feedback negativo De nenhum lugar Então eu recomendo Região Região Eu posso te recomendar Que é Las Letras Plaza Maior Porta do Sol Gran Via Malassanha Tchueca La Latina Então esses lugares São lugares bons Tá? E tão pegado No centro Vou atravessar Aqui, cara Essa daqui É Caliatócia Tá? Essa rede aqui É boa demais Ó, Catalonia Tá vendo? Tem muito cliente Que fica neles Fica no Rio Fica no Riate No Four Seasons Então tem bastante cliente Que fica nesses hotéis Assim Vai ter iluminação De Natal No Jardim Botânico Eu acho que vai ter As luzes do Botânico Lá, assim Hostel Generato É muito bom E bem localizado Exatamente Tá no Miolão Tá no centro Mola Hostel Mola Hostel Eu vou passar em frente O Mola agora, hein Mostrar pra vocês Parque das Nações É top também Tem motores Geladeria Eu preciso mesmo Eu preciso, na verdade, gente Me dividir Em mais uns oito Felipes Pra fazer tudo Que eu tenho pra fazer Pra fazer tudo Que me recomendam também Chove muito Entre dezembro e janeiro Não Chove não Mais frio seco Vocês são os melhores Tour Raiz Adorei as dicas do Dios Pra comprar chocolate Vou comprar E dar de presente Pra vocês Pode comprar A gente não liga não Viu E olha só Não tem mais Dios Tava nessa Agora chama Pepico P-E-P-I-C-O Pepico A maior parte Dos produtos Do mercado É 1,50 Tá Qual cidade Com mais empregos Na Espanha E qualidade de vida Mais empregos Madrid Qualidade de vida Eu colocaria Valência Quantos graus Dia e noite Hoje variou pouco Hoje chegamos A 15 E amanheceu A uns 10 Então variou pouco Tudo bem Margarita Estão no mesmo endereço Sim Todos que eram Dios Viraram Pepico Tô quase chegando aqui No Teatro Calderon Nessa região aqui Pra se hospedar Também é legal Quem tá buscando Hospedagem aqui em Madrid Essa região Ela é boa Porque ela já tem Um custo-benefício melhor Dessa rua Que a gente tá subindo Aqui do lado direito A gente vai pra Porta do Sol Então é miolão Miolão do centro E pro lado esquerdo A gente vai sentido Lavapies A gente vai sentido Tirso de Molina La Latina Então começa a ficar Mais em conta Porém você fica do lado Do centro É uma avenida Que divide E Baixa O valor De investimento Com a hospedagem De vocês Conhece Gandia? Não conheço Ainda existe Touradas? Aqui em Madrid Sim Aqui em Madrid Tem sim Ui, perdona Quando vai pra Zaragoza? Preciso ir Preciso ir pra Zaragoza Cheguei na pracinha Aqui em cima Três meses Com visita de turismo Consigo trabalho? Não Acho difícil Bem difícil Inclusive Tem restaurante Tem restaurante Walk to walk Tem sim Tem ali na Porta do Sol Na Calia Maior Tá Sabe em que época São as touradas? Tem tourada direto Gente Agora eles fazem Feira direto De touros Teve a feira de outono A de primavera É a melhor Eles falam que é a mais agitada E tal Mas tem agora Toda a época do ano É mais novilhada Tá A feira Que tem touros Mais pesados E tal É a feira De primavera Ó Vou dar uma volta Aqui nessa praça Aqui pra vocês Vou passar no walk to walk Assim Ó Aqui é o Teatro Caldeirão Teatro Caldeirão Ainda existe tourada em Valência? Sim Cadê a Renata? A Renata tá em casa A gente ficou com o Luca hoje O Mola é esse aqui Ó A gente tava perguntando De hostel Olha só O hostel Ele tá aqui Do lado do Teatro Caldeirão Então você saiu Na porta Do hostel Atravessou a rua Aqui ó Essa rua de frente Aqui Leva vocês Pra porta do Sol Que é a rua Que eu vou descer Então o Mola Ela tem uma valoração Muito boa No Google E tal Pelo menos tinha De repente Vai que de ontem pra hoje Deu uma besteira E uma localização excelente Gente Tá E aí você tem quarto Compartilhado Com outras pessoas E você tem quarto Também pra casal Individual Tá Nós estamos descendo Essa rua Que é a Cali de Carretas Tá Vou mudar No começo desse ano Eu vou precisar Comprar roupa Na Rebarra No Centro Las Rosas O Day Styles Vamos lá gente Rebarras Dia 6 de Janeiro São as Rebarras Vale super a pena Mas você vai ter que Vasculhar um pouco Tá E é assim Os preços de Rebarra Quando dá o dia 6 de Janeiro Até o dia 6 de Fevereiro Por exemplo No meio do caminho Eles vão baixando Fazendo segunda Rebarra Terceira Rebarra Quanto mais Depois você for Para as Rebarras Mais barato fica Porém Entra uma escassez De tamanho Começa a ficar Aquele tênis 52 48 Então As talhas Os tamanhos Vão sumindo Mas os preços Vão ficando mais baratos Sobre os Outlets Aqui O Day Styles É um Outlet Com marcas Não muito caras Então você não vai encontrar Gucci Você não vai encontrar Prada Você não vai encontrar Dior Você não vai encontrar Cartier Você não vai encontrar Essas marcas grandes No Day Styles Você vai encontrar Nike Você vai encontrar Adidas Under Amour Você vai encontrar Deixa eu ver aqui mais Óculos Por exemplo Então São marcas Intermediárias Que eu posso dizer Entendeu Já no Las Rosas É marca grande Tá Então é Gucci Prada Dior Calvin Klein Essas marcas Sim Estão todas lá No Las Rosas Deixa a polícia passar Eu volto com vocês Aqui Acostumem-se Vai vir outra Com certeza Vai subir outra Aí Geralmente Não vai só uma Vai duas Três Olha lá Falei Mais uma Isso na edição A gente tira Mas na live Não dá pra tirar Entendeu Enfim Entenderam Sobre os Outlets É isso Indo com documentos Consigo trabalhar Onde me indicaria Gente Não é só o documento Tá Você precisa ver Você tem formação Você fala o idioma Não fala o idioma Você topa trabalhar Em qualquer coisa Tem tudo isso As rebarras vão até que dia Vixe Meio de fevereiro Eu acho Quero fazer uma entrevista Com você Pra Rádio Flórida Vamos fazer Quando você quiser Sobre aluguel Tem região mais fácil De conseguir com documentos O documento Não importa na hora do aluguel O que importa É a comprovação de renda Você pode estar ilegal Aqui ferrado Mas se você tem como Comprovar pro cara Que você vai pagar ele É isso daí Que vai fazer a diferença Tá Chegamos na porta do sol A árvore de natal Já tá quase Quase pronta Aqui ó Falta um pedacinho Falta só uma pontinha Dela aí ó Vamos de frente Com o tio Pepe Aqui Moro em Orlando Sou radialista Olha lá A Rádio Flórida Quero muito fazer a entrevista Vamos sim Eu topo Tá A única coisa ruim Que não vi Vocês Pra entregar uma caixa De chocolate bis Ah Não tem problema Só de você ter falado Aqui A gente já tá super agradecido Cara Black Friday Vale a pena Vale sim Deixa eu te mandar um direct No Instagram Pode mandar Manda no Whats Tá Tem um link aqui Com o meu Whatsapp Manda lá Fala Eu sou da rádio Fiz casal 20 Nômade Show Aí sim Valeu demais Cada um que baixa O aplicativo Baixa o aplicativo Da Nômade A gente ganha com isso Gente É uma forma De vocês colaborarem Com o projeto também Tá Quantos meses Adiantado pra alugar Depende do proprietário Gente Tem proprietário Que vai pedir 3 2 6 1 ano Depende Tá É do canal Sou Tudo bom Tudo jóia Olá Tudo bem Tudo jóia A gente foi ontem No Até ontem No meu gaúcho Posso pôr vocês Aqui no vídeo Tô ao vivo Só manda um oi Pra galera Seguiram O dica Nossa Com o meu gaúcho Ah vocês foram no gaúcho Entendi Ah vocês comeram no caelha Paella Não Paella Boa Boa demais Deixa eu virar aqui Pronto Tá bom Valeu Prazer Prazer conhecer vocês Aproveitem Qualquer coisa Me escrevam aí Tá bom Que legal Gente Coincidência Encontrar o pessoal Vamos lá Vem passear em Leganese Leganese é um passeio Daqui Vamos lá Daqui Pra onde vocês acham Que eu vou Desço ali Vou pra Plaza Maior Vou sentir do Palácio Real Deu uma hora de live Agora Acho que sim São 183 pessoas online Fazer que nem essas meninas Seguiram Dica nossa Estão curtindo Comendo bem Bebendo bem E isso é importante Não é só conhecer a cidade É sentir a cidade Na boca também Acho que isso é válido Tá aqui Porta do Sol Ela de noite Ela fica bonita Deixa eu mostrar o edifício Pensar que isso daqui Hoje à tarde Tava muito Cheio de gente Por conta dos protestos Mostrar a fonte Pra vocês Que eu não mostrei A fonte aqui ainda Essa é a fonte nova Onde está Carlos III Em cima E eles fizeram Esse espelho d'água Aqui embaixo Ficou bem Bem bonito Palácio Real Plaza Maior Se eu for pra Plaza Maior Eu vou descer Pro Palácio Real Então olha que bonita Que ficou A estátua aqui De Carlos III Vai no Vianda de Salamanca Mano É bom demais Lá né Bruno Eu fui lá Essa semana Aqui umas quatro vezes Porque meu pai É fã demais De lá Tio Pepe E essa rua aqui Olha lá Como é que está A Cali Preciadas Gente Tá cheio Ou não está Abraço de Manchester Aí sim Valeu demais Robson Você acha que teria A mesma qualidade De vida Ganhando bem No Brasil Não gente Não porque eu ia Mano Ter que andar De carro blindado Eu não ia Ter essa paz De andar Com meu relogião Com meu gimbal Com meu celular Eu não ia Parar e tomar Uma cerveja De 1,50 Eu não ia Pegar metrô Pra lá e pra cá Eu não ia Pagar numa passagem Que nem eu comprei A passagem pra Valência Eu e mais dois clientes Hoje 60 euros Deu 20 euros Deu 20 euros Por pessoa Pra ir pra Valência Que tá 350 km daqui E voltar Ida e volta Então tudo isso É uma soma Eu ia ter que gastar Com convênio Médico E meu pai Trabalha com produto Médico Tem paciente Que tá precisando De cirurgia E o convênio Não tá aprovando Por sacanagem Então Tudo isso A gente perde Então não Eu ia tá Ganhando bem Mas hoje em dia Pra eu me acostumar Com o Brasil Acho que seria Um pouco difícil São muitas As coisas Os fatores Que a gente tem Em volta Da gente Que pesam Muito mais Do que dinheiro No Brasil Você pode ter dinheiro Mas você tá Correndo risco De tomar um cano Na cabeça E isso daí Pra mim Eu não quero mais Valeu Maceió Tamo junto Wagner Apreciados 25 de março Basicamente Muita gente E gente Tá tudo bem Que nem você tá falando Que você fala Pros seus amigos Tudo isso E eles não te ouvem Tá tudo bem gente Isso daqui também Não é pra todo mundo Cara Tem muita gente Que não trocaria Cara Viver com dinheiro No Brasil Pra viver Viver aqui Entendeu Isso daqui Não é pra todo mundo É o que eu falo Tem um monte de gente Que mudou o governo Eu vou embora Chega aqui Dá cacalha Porque não consegue Viver aqui E tá tudo bem Entendeu Quanto tempo Tá fora do Brasil Dia 15 Agora eu completo 8 anos 8 anos Para de postar O Lapepique Em Valência Em Abril Olha lá Ah não dá gente A gente gosta muito Da paílha de lá Tem um monte de gente Que fala Ah mas a do outro lugar É melhor Tá tudo bem gente Tem gente que acha Big Mac melhor Que outro lanche Gourmet E tá tudo bem Entendeu É uma questão de gosto Também né Existem vários Brasil Não corrisco Na minha região Discordo dessa leitura Sobre o Brasil Há muitos Brasil dentro do Brasil O país é continental De resto concordo Mas criminalidade Depende Criminalidade Tá Criminalidade Agora de resto O Brasil tá igualado Gente De resto Tá igualado Tá E eu não tô falando Mal do Brasil Não Tô falando que é real Gente É um problema Econômico Social A cultura do roubo Tá em tudo quanto é canto Você pode pagar a saúde Mas tá todo mundo Ganhando grana Nas suas costas O convênio Tá ganhando grana As empresas Tão ganhando grana É médico Recebendo propina Pessoa sendo operada Sem precisar E é isso É um problema social E um problema corrupto Instalado no nosso país Tá Plaza Maior Quem pediu Plaza Maior Tamo junto Abraço de Bertioga Aí sim Fui muito Pra Bertioga Moro em Ibiza Eu tô indo pra Madrid Dia 26 Já tenho várias dicas Suas anotadas Vocês arrasam Beijo Valeu demais Bianca Que bom que tá ajudando Voltei Dia 23 de outubro Apaixonei por Madrid Show de bola Abraço de Ocanha Valeu William Quando começam as feiras de Natal Então Já estão começando a montar Aqui Tudo isso daqui Gente Já são as primeiras Barracas sendo montadas Eu acho que mais uma Semaninha Isso daqui tá em pé Tá Estávamos ontem no centro Falamos em você Pensamos que estaríamos Encontrando vocês E erramos o dia Olha lá Ah Que pena Eduardo Que pena meu Plaza maior é incrível Eu tô virando aqui Mas eu tô Olhando no redor Assim Meu Os caras já estão Se preparando novamente Teve show aqui Semana passada E os caras Mano Movimenta A cidade tá em movimento O tempo inteiro Muita cultura Muita oferta cultural Eu não consigo acompanhar Tudo aqui nessa cidade Tudo que tem disposição Tudo que tem de show Isso é muito bom Você tem uma cidade Trabalhando Pra te oferecer Um monte de coisa Gratuito Inclusive Sem pagar nada É muito Muito bom Vamos seguir aqui Vamos sentir Do Palácio Real Então Vamos nessa Vambora O Ezing Center Tem bons shows Tem ótimos shows Eu fui no show Do Red Hot Chili Peppers Lá A rede já foi ver Uma luma Tem uns jogos Muito legais De basquete Sabe dizer Se comprar Airpods Entra como produto Para ser taxado Quando chega aqui No Brasil Não Tira da caixa Tira da caixa E passa com ele Na Na alfândega Lá Com ele no ouvido Entendeu Estive aí Vocês estavam em Roma Ah Que pena Qual a melhor feira de Natal Vi um vídeo Seu no ano passado Noivos Ministérios Continua sendo ela Gente É a melhor feira de Natal Sem dúvidas Disparado Disparado E eu acho que já abre Essa semana De novo Os Ministérios As árvores já estão montadas As barracas já estão todas lá E meu amigo Que é gerente Do Sanguinés Do Churros Falou que Já está todo No esquema lá Para poder começar Falar para vocês Que essa live aqui Está ficando boa Porque A gente já deu Uma caminhada legal Saímos lá De Bilbao Descemos para a Gran Via Fomos lá Para a Plaza de Sibeles Entramos para o Barrio de Las Letras Passamos aqui Já pela Porta do Sol Estamos na Plaza Maior E vamos descer Sentindo o Palácio Real É brincadeira E olha aí De brinda Ainda estamos aqui Com o Mercado de São Miguel Na nossa lado esquerda Olha lá O Mercado de São Miguel Vai vendo Mercado de São Miguel Aqui gente Para quem não conhece O Mercado de 1916 Vendia fruta Verdura, legume Peixe Tudo Ficou fechado Durante um tempo E hoje ele tem Um conceito mais gourmet Um conceito gourmet Será que se eu entrar Vai cortar o sinal? Acho que eu não vou entrar não Mas olha Para vocês terem uma ideia Daqui da porta É um mercadão gourmet Então tem tudo aqui Peixe Salmão defumado Ramon Paella Hambúrguer Tapas Tem um monte de coisa Vamos nessa O mercado fica cheio à noite É que já é bem noite É 21 e 15 Domingão também Está bem suave agora Vai na manifestação Acabou a manifestação Muito bom o seu canal Valeu Valeu demais Obrigado a você Rafael A live está top Valeu demais Vamos seguir aqui Vamos descer aqui A Calimaior Que aqui na Calimaior A gente chega lá No Palácio Real Olha que vazio Isso daqui de dia Gente É um mundo de pessoas Subindo e descendo Nessa calçada aqui É muita gente mesmo E olha que gostoso Esse rolezão à noite Quanto custa um Ramon Bom E barato Por aí Bom Bom e barato O bom Dificilmente vai ser barato Mas um Ramon No Viandas de Salamanca Uma pata De uns 7, 8 quilos Deve estar custando Em torno De uns 800 euros Mas assim Você pode comprar Uma bandejinha De 100 gramas Por 18 euros Mais ou menos Entre 18 e 22 euros Tá Ansioso Para o próximo encontro Aí sim Olá Parque Warner Ou parque de atrações Criança de 4 anos Nenhum dos dois Nenhum dos dois Gente Sou sincero Tá Acho que mano Parque de atração Você vem para Madrid Para ir para parque de atração Não né Porra Leva Tem um moleque No parque Aqui No Parque Madrid Rio Leva ele ali No parque Madrid Rio Tem um monte De tobogã Legal Leva ele Lá no No lago Da casa de campo Para ele andar De pedalinho Para ele correr Na terra Lá Tem uns parquinhos Gigantescos Mano No começo Você Não ficava com receio De andar de bike Nas avenidas Vejo você andando Nas avenidas E não conseguia Fazer isso A princípio Não Mano Eu ficava No começo Eu achava Meio estranho Mas depois Mano Você acostuma Rápido É que nem a questão Da violência Você acostuma Rápido Tipo Nenhum olhar Para trás Eu estou aqui Estou na praça Literalmente Sozinho Olha isso Eu estou sozinho 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 Aqui na praça Com o gimbal Tem um senhor Passando lá E eu estou de boa Isso daqui Foi mais difícil Acostumar Entendeu? Se a reja for Para as canárias Vale a pena Não fomos Temos amigos Que moram lá E gostam muito De lá Acho que vale a pena Sim Você acha que as pessoas De Madrid São bem receptivas? Sim Sim, sim, sim Madrid é a cidade Do mundo Felipe e você Valeu Valeu Lembro dessa praça No nosso tour Explicação top Pois é Ali é Praça de la Villa Gente Eu no tour Eu comento Todas as curiosidades Desses locais Adoro Sua sinceridade Ai gente Não é Eu tenho que ser sincero Eu prefiro ser sincero Do que Se não você entra Num personagem Eu estou de boa Quinta Estamos por aí Espero esbarrar com vocês Quinta-feira Eu estou na rua Quinta-feira Eu estou na rua Só você faz rolê da hora Esse rolê da hora Eu curto andar Gente Eu gosto muito De caminhar por Madrid Cheia E vazia Que nem agora Está super vazio Está gostoso De caminhar por Madrid Você passar aqui Eu passo aqui Na loucura Passo aqui Está cheio de gente Pra lá e pra cá Calier Real Aqui a gente está Na Calier Maior Calier Real está ali Todo lugar é do mundo Todo lugar é do mundo Mas é diferente Madrid é uma cidade Do mundo Madrid você Senta numa mesa Com gente De todo lugar do mundo E aí você fala Porra Eu falo espanhol Que nem eu estou Eu tive que aprender O inglês na marra Gente Porque o idioma comum Muitas vezes numa mesa É o inglês ali Em São Paulo Que é uma cidade grande Eu não vivia momentos Que eu vivo aqui Nem um terço Aqui toda semana Eu estou conversando Com pessoas De todo lugar do mundo Entende? Então quando eu falo Que é do mundo É nesse sentido Tá? Você faz turno No palácio? Não Eu não faço turno Em nenhum monumento Tá? Eu não faço O que você acha Um valor legal Do madrilênio Um valor legal Pra se incorporar Eu acho que Mano A sinceridade Do sim e do não A sinceridade Do sim e do não Deles pra mim Mano É impressionante Isso me ajudou Muito Muito Encurtou Um milhão De problemas Que eram causados Que nem Eu ficar dando desculpa Pra não ir na casa De alguém Não quero ir Não quero ir E pronto E tá tudo bem É o que eu falo Tá tudo bem Você falar que você não quer as coisas E aqui é sim e não Isso eu acho legal E mano Comer direto O tempo todo Eu adoro isso Olha aqui a Catedral da Almudena Turma Catedral é linda Caramba De noite ela fica mais bonita ainda Os espanhóis gostam do social Gosta sim Olha o meu barzinho preferido Que tal Bem Foi eu gravando Estos não Ah bueno Solo a ti Solo a ti Foi mirar Olha aqui Esse daqui é o meu barzinho preferido Na cidade Eu gosto muito de vir aqui Pra poder comer Tomar uma cervejinha E comer uma tapa Bueno Amanhã nos vemos Tchau Gosto muito de comer uma tapinha aí Comida aí é muito boa Estamos valendo Não sabíamos que vocês Estavam por aqui E a paella Valeu a pena Valeu super Valeu super Valeu muito A gente sempre volta no Pepica Tá A gente gosta bastante de lá E é uma paella Que a gente gostou muito mais Do que o Pepica Porque eu acho que a gente tem que Falar pra galera real Foi a paella que a gente comeu Lá na albufeira No meio das plantações de arroz Tá Bate e volta em Barcelona Compensa Se você tiver um bom roteiro Eu acho que vale Agora ir pra ficar perdido Lá na cidade Eu acho que não vale Isso aí você não aproveita Um quarto do que a cidade Tem que oferecer Entendeu Melhor vermú Daí Eu também acho Daí é muito bom O Daí é o da ardosa Ei Brunel Tem vermú bom pra caramba Aqui nessa cidade O bar não tem ninguém É a hora Nem aqui tem ninguém Você passar aqui de dia Tá forrado de gente Aqui E agora não tem ninguém Você é católico? Não Não sou católico não Teve a festa Da padroeira da cidade Aqui Aqui é a catedral da Almudena Tá vendo? Coisa linda Paella em Madrid Cadaquês Ou La Carmela Como teve a festa Montaram esse altar aqui Qual a recomendação De paella em Valência? Pois a paella em Valência Gente O pepica Que fica na beira da praia A gente gosta E o outro lá Mano Eu não lembro o nome No meio da albufeira Pois eu faço um post Lá no Insta Pra poder falar pra vocês Se não eu comento Nos stories Tá Que é o Palácio Real Tá vazio agora Aqui Que da hora isso Será que vai nevar esse inverno? Acho que sim Eu acho que sim Vamos nessa Vamos seguir ali Vamos o que? Sentido Plaça Espanha O que vocês acham? Plaça Espanha Vamos caminhar um pouco mais aqui Tem um retão aqui Na lateral do palácio A gente pode passar ali na frente Do Teatro Real E ir lá pro pé da Gran Via O que vocês acham? Acho que vale a pena O Vieira de Austúria Eu acho Pra visitar Pra passear Mas não Não bate e volta Vamos que vamos Lá no fundo A gente já consegue ver O Hotel Rio Tá vendo? O Hotel Rio Tá aqui Madri consegue ser Mais linda a noite Não é Eu falo que ela se veste Pra noite Parece que ela colocou Uma roupa De gala Pra poder desfilar A noite Fica muito linda A cidade mesmo Uma hora e vinte e quatro De live Até agora aqui Alguns amigos falam Que estão achando Esse outono mais frio Você tá achando? Então A entrada dele foi Mas hoje Por exemplo Que nem eu Tô de blusa aqui E eu tô com ela aberta Gente Então Não sei Tem bastante polícia Nas ruas Muito Teve manifestação O helicóptero Tá sobrevoando lá A sede do Do PSOE Então Tá um movimento Sim nas ruas Tá Vamos pra Gran Via Olha lá Então vamos pra Gran Via Então Vamos pra Gran Via A gente tá aqui Na lateral do Palácio Real Agora mesmo Você vê Como fica muito mais vazio E também gostoso Pra caminhar Tirar os rapazes Do plano aqui Você acredita em Deus Não Também não Perguntaram Se eu sou católico Se eu acredito em Deus Olha Tá rolando uma pesquisa Aqui E tá tudo bem Gente Lembrem dessa frase Sempre Tá tudo bem O importante é respeito É mútuo Entre as pessoas Ficamos no hospital Próximo do teatro Que lugar lindo Saudades Lindo mesmo Porque ó Do lado esquerdo A gente tem o Palácio Real Tá vendo só Olha aí Essa hora Caminhar perto do Palácio Real É uma delícia E do lado direito A gente tem o Teatro Real O Teatro Real Ele tá todo iluminado Agora Tá vendo só Deixa eu tirar esse holofote Da frente Pra vocês poderem ter Uma visão melhor Tá boa a imagem Gente Tá boa Ela tá granulada Comenta aí pra mim Olha só o Teatro Real Cara Que coisa linda Aí Fechei o plano aqui nele É ou não é bonito? Jardim de Sabatini Fecha a noite? Não Nós vamos passar por ele ali Amanhã temos tour Logo cedo com você Estamos ansiosos Cesar Conta comigo Conta comigo Que nós vamos dar um rolêzão Delícia aqui Vamos começar indo lá Para o Parque do Retiro Para poder dar um rolê por lá Que bom Tem gente que vai fazer tour Tá só aquecendo Tem que fazer uns polichinelo Antes de ir Porque é 10km amanhã Felipão Sensacional Energia absurda Tamo junto Brunel É nóis Esse lugar é incrível É incrível mesmo Eu e meu noivo Iremos semana que vem Pra Madrid Estamos pegando Várias dicas com vocês Valeu Paloma Espero que esteja ajudando Aí Ali Araraquara Tamo junto Araraquara Boa noite Boa noite pra vocês Tivemos mês passado E conhecemos alguns pontos De Madrid Por causa dos seus vídeos Pena que foi só um dia Mas valeu Um forte abraço Que bom Félix Que em um dia Você conseguiu aproveitar Legal Tá vendo Você filma com telefone? Sim Tô com telefone Agora mesmo Quem quiser saber É um iPhone 13 Pro Tá Não é Max Respeito Mas não entendo Alguém não acreditar Em Deus É assim mesmo Eu também não entendo As pessoas que acreditam nele Tá vendo Só E tá tudo bem Tá E tá tudo bem Vamos lá Minha esposa está estudando Em Madrid E aqui em Sampa 40 graus Caraca 40 graus Em São Paulo Então sua esposa Tá curtindo aqui Olha lá A Pick Pocket Tentou pegar alguém No Parque do Retiro Fica ligado Gente Que nem eu Tô com a pochete Aqui pra frente Eu como circulo No meio do turismo 365 dias do ano Eu tenho que ficar Muito atento Também Então eu mesmo Morando aqui Eu tenho atenção Eu carrego as coisas Pra frente Porque eu fico Muito vulnerável Né Cofé Que fico Olha lá Confesso que fico Impressionado Com você Mostra a Madrid Pra nós É a minha cidade Do coração Gente É fácil Pra mim Tá fácil Mostrar a Madrid Tem paixão Por ela Jardim de Sabatini Quem perguntou Se fecha a noite Não fecha Tá vendo O portãozinho Aqui Aqui Passou no portão A gente tem a vista Da parte de De trás do palácio Tá um cheiro Danado De maconha Aqui Vou descer Aqui Perdão Perdão Vamos Venga Aí Então o jardim de Sabatini Tá aqui Embaixo Quer que Passa por ele Vou passar por ele Pra vocês verem Que é seguro Também Quem quiser Vim aqui Dar um rolê De noite Pode vir Entendeu O pessoal Morreu Morreu Os bicho Vai comer Nós vamos Pá debaixo Da terra E acabou Que ficam só Em lembranças boas A energia Da pessoa Fica Todo mundo Vai lembrar De como Aquela pessoa Vibrava Eu tenho Lembrança Do meu avô Meu avô Ele era Vibrante Eu entendo Que pra ele Ali Tudo acabou Mas eu carrego Meu avô Comigo Dentro de mim Entendeu Então é assim Não é porque A gente não acredita Numa coisa Que a gente É uma pessoa Insensível Não Vamos lá A imagem Tá excelente Que bom Sonho Conhecer a Espanha Aí sim Vou vir aqui De cima Tem um pessoal Aqui fazendo foto Agora mesmo Deixa eu vir aqui Nessa pracinha Aqui Tem uns casalzinhos Dando uma namorada Aqui Quero mostrar Daqui Pra vocês O palácio Vamos na quarta Tarde Aí sim Tempo de Iluminado Agora Eu acho Que deve estar Olha essa imagem Aqui Gente Olha esse Espelho De água Vou até Ficar aqui Olha isso Olha a foto Que esses dois Estão tirando Aqui demais É Aqui é num lugar Fechado Tem muita gente Fumando na rua E restaurante Nas ruas Tem um pouco Sim Tá Tô devorando Todos os seus vídeos Que vem Take foda Esse tá Esse eu queria Até um print Disso daqui Cara Eu acho que Eu vou tirar Não dá Tá aparecendo Um monte de Mensagem aqui Vamos nessa Vou virar A esquerda Mas ó Você vê que a galera Toda circula por aqui Tá vendo E tamo indo ali Sentido Praça Espanha Que nós estamos chegando Quase no pé Da Gran Via Aqui Então vambora Quebrei meu joelho Exatamente nesse lugar Puta lembrança Hein meu Que pena Cara Porra Que bad Que deve ser Né meu Quebrar um joelho De eu virar De eu virar um pé Numa viagem Meu pai Tava na bad Que ele machucou O pé dele Também Vamos nessa Acho que vou subir Por aqui Que tá mais fácil Por esse lado Aqui Tem um rapaz Guardando violão Ali Acabou de tocar Um violão Que delícia Caminhar pro Madrid De noite Meu Aqui Deu uma Uma ventadinha Deu uma esfriadinha Aqui Olha aí Já puseram a bola Aqui também Essa bola aqui Tinha uma lá No pé da Gran Via Lá no começo Da Gran Via Em frente Ao edifício Metrópole Eu não sei O que vão colocar Esse ano lá Mas essa bola Tava lá Ou vão colocar Duas Não sei E ela fica Toda iluminada Muito provavelmente Vão apagar Né Essa luz Aqui Pra ela Ganhar mais Destaque Aí Olha aí O menininho Andando de patinete Aqui O helicóptero Vocês estão ouvindo O helicóptero Aí O helicóptero É Tá em cima Da sede Do PSOE Que é o partido Do presidente Atual Aqui Vamos pra Praça de Espanha Aqui Da Praça de Espanha A gente sobe De Gran Via Deixa o like Quem chegou E não deixou O like Ainda Isso daí Fortalece E ajuda A entregar Pra mais Pessoas Essa live Aqui Eu vou falar Pra vocês Que ela Tá uma Live Boa Pra quem Quer dar Um rolê Por Madrid E pelo Entorno Do centro Assim A gente Pegou Uma beiradinha Ali Do Bairro De Las Letras Então Deu pra ver Legal Ali As luzes São brancas Ou amarelas Tem das duas Depende da região Que você tá Caminhando Fico impressionado Com a limpeza Das ruas Chegamos Pra essa Espanha Nada mais espanhol Do que essa estátua Aqui na nossa frente A estátua De Miguel de Cervantes Ele tá sentado Ali Aqui embaixo Tem Don Quixote Sancho Panza E lá atrás A gente tem O edifício Do Hotel Rio Tá vendo Minha galera Tá aqui Dando um rolezinho Caminhando Estão de bike Fazendo foto Vai pro Debor Quer que eu vou pro Debor Ou subo Gran Via Vamos lá Votação Deixa eu parar aqui Pra vocês poderem votar Tudo bem Ana Paula Os restaurantes Podem fumar Não pode fumar Não pode fumar não Ui Desculpa gente 50 anos Com cidadania polonesa Dá pra realizar O sonho De trabalhar Dá É um pouco mais difícil É Mas dá A gente conhece Pessoas que vieram Com mais de 50 Debor 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 deve estar lindo Acabei de chegar Foram assistir o pôr do sol No Debor Não Não fomos não Sobe a Gran Via O problema do Debor Gente É que eu não sei Se ele tá aceso Agora mesmo Entendeu Se o Dura chegar lá Não tiver aceso Pô A gente vai Perder o rolê Entendeu Vamos onde a gente Tem a certeza Agora aqui Como estão nessas paradas De instalação De luz de Natal E tal Plaza Espanha Plaza Espanha Aí Doutor Vamos tá junto Aqui então Tem mó galera Que vai fazer tour Comigo Esse próximo Esse mês Aqui ainda E o próximo mês Também E janeirão Tá estourando Bastante gente E o mais legal É que eu vou fazer Muita viagem Pra fora daqui também Fazer Valência Vou fazer Barcelona Vamos ali Pro pé da Gran Via Ali Então vamos Pra Gran Via É melhor gente Melhor fazer O que a gente sabe Fazer o que a gente Tem certeza Entendeu Como não posso Estar em Madrid Vou beber um Vermouth Só pra entrar No clima Aí sim Queria eu Estar com um copinho De vermouth Aqui Ou uma cervejinha O legal Dos tours É que a galera Também Tem um pessoal Que toma Tem um pessoal Que não toma E mesmo que não Toma Bebida alcoólica Eu levo a galera Nos bar Que mesmo pedindo Uma Coca-Cola Uma água Os caras põem a tapa Então consegue Vivenciar né A cultura da tapa E isso é muito legal O pessoal tem gostado Bastante também Nossa minha mão Tá dura Cara Não do frio Eu tô segurando O gimbal Na mesma posição Faz um tempo Vá pra Sete mil Da bodega Eu preciso ir mesmo Vou pegar um carro E ir Visca Valência Sou valenciano Vivendo em Brasil Mas com muita Gera de voltar Saludos Desde Rio Grande do Sul Pois Jerônimo España te espera Que vuelva Mas estás bem Estás em um país Cojonudo Vermouth Esse calor é complicado Mas é no calor mesmo Que bebe vermouth Com muito gelo Com muito gelo Jordana Vitória Tá ligadinha em vocês Aí sim Jordana Alô Granvia Se nota pelas luzes né É tanta luz aqui Que a gente quase tem Que passar protetor solar Gente Porque é muito iluminada Essa avenida aqui Eu acho que vou parar pra tomar uma água aqui Vou parar pra tomar uma água aqui Nesse bebedouro Vou foiar aqui Tomar uma água Acabei de reservar o Lapepica Reserva pra mais uma pessoa então Que eu tô chegando Que eu tô chegando Bom demais né Nossa Bebi tanta água Que engasguei Agora eu tenho que comer Uns churros com chocolate Para calentarte um pouco Pois sim Na cidade tem um monte de bebedouro Quanto tempo a língua dá essa enrolada E falar um espanhol Com menos sotaques Cara Eu estudei seis meses E aí a rua vai te trazendo né Você vai ganhando uma identidade sua né Um assento seu próprio né Vamos fazer o melhor de tudo As nossas vidas Dia 26 de janeiro Com um casal de amigo meu Olha lá Recomendamos Super bem atendidos Via telefone Só aguardando a viagem Aí sim Josi Tô na espera hein Tô só esperando aqui Enquanto você não chega Eu vou aquecer com pelo menos uns 50 tours Daqui lá hein Pelo menos uns 50 Muito calor em Valência Pois sim Eu estudei em Valência ayer E já sei há muito bom tempo Muito bom tempo Saudade de Madrid Denise É só voltar Denise Vemos com gelo com certeza Mas tô no ar condicionado 40 graus Então não Grande via tá linda Tá linda Tá vendo como é mais tranquilo caminhar na noite né Então é isso gente Todo mundo que Veio com nós aqui na live Desde o começo Viu que a gente foi passando por ruas Ruas movimentadas Ruas paradas Se jogamos na cidade mesmo E eu acho que é isso que vocês tem que fazer Caminhar Durante o dia O essencial E reservar energia pra noite Porque Madrid de noite É outra cidade Entendeu Madrid de noite É outra coisa E vale muito Muito um passeio Essa esquina aqui Eu acho bem legal também Muitas pessoas cruzam aqui Que bem Minha família vive em Mistaria E a Odaya Creo que pronto iré Con quanto se viveria bem Trabajo com Forex Pois é realidade Em Valência Se vive com muito menos Vale Aqui em Madrid Sim a coisa está super cara Mas Valência Tem suas questões também Como muita gente Está buscando a cidade Pois para encontrar um piso Pode que te cueste um pouco mais Sabes? E se quer viver mais centrico Ou se quer viver aí Em Mistaria e tal Encuentras Mas preparate com um pouco mais Eu acho que com 1500 euros em Valência Se vive de luxo Pagando alquiler Pois mercado aí Tem seus preços Como Muito parecido com Madrid Eu acho que com 1500 euros Se uma pessoa Você vive super bem Vale Vamos seguir aqui Vou virar aqui Quando as luzes de Natal Serão ligadas Eu acho que essa semana Eu não tenho certeza Tá Na série lá Tiramos aí a primeira semana Desse mês Fizemos muitas coisas Através das suas dicas Como comer no Ergaúcio Visitar o Hot Top E as demais dicas Agradeço demais Curtindo todos os vídeos Valeu demais Italo Bom saber meu Bom saber que ajudou Faça um tour de tapas Com o Felipe Valeu Mauricião Só façam né Só façam um tour de tapas No dia que ficamos em Madrid Almoçamos no restaurante Topolino Obrigado pela dica que você deu Muito boa Comida variada e bom preço Topolino tá aqui do nosso lado A gente pode passar por ele No lugar de subir a gravia aqui Vamos cruzar e vamos pra direita Aqui pra gente passar na rua Dos restaurantes Que vocês poderem ver Onde tem bons restaurantes também Só cruzar aqui Vamos nessa Uma hora e quarenta e sete de live Vocês veem que em duas horas Dá pra dar um giro legal na cidade Olha que eu tô gravando Olhando pra tela Se eu estivesse caminhando Mesmo esse rolê aqui Seria de uma hora Fácil Só de andar em Madrid tranquilo Sem medo de dois caras em uma moto É verdade R$ 1.500 É muito em conta Que nem o apartamento dela Tem três dormitórios Entendeu Eu acho que dois contos Vivem em qualquer canto Da Espanha Tirando Barcelona A gente aqui A gente gastava dois contos Até ano passado No vídeo de custo de vida Aqui Novo Vocês vão ver que subiu bem Nosso custo de vida A gente também mudou um pouco Nosso estilo de vida Comi um choripão no El Gaúcho Na correria durante o dia É bom né Eu curto muito Tem grupos brasileiros aí Tem sim Tem muito artista brasileiro aí Tem sim Tô aprendendo Espanhol E ainda tenho Tinha um canal agora Estou mais feliz Espanhol é boiada gente É rua Tu hablas muy bien Espanhol Pois sei Muita prática Muita rua Nada Gracias Imagina Tomar alguma coisa agora Toda é boi Obrigado pelo retorno Sobre o valor em Valência Imagina Quanto gastam agora A gente tá gastando Muito mais gente Tá gastando mais Que dois pau O Lu entrou Pra fazer terapia Então a gente tem uns Gastos extras aí Que Acrescentaram bem No nosso orçamento Tem espetáculo Tem espetáculo Brother em Marei Tem uns espetáculos bons Aqui viu Essa é a rua Dos restaurantes Os apartamentos aí tem ar-condicionado Tem sim Tem sim Seu canal é o melhor Parabéns Valeu Tamo junto Celso Tamo quase chegando Tamo quase chegando no calhau Aqui hein Quase chegando no calhau O meu relógio Não tá entendendo nada Meu relógio Falou pra mim Que era melhor Eu sentar um pouco Como assim Geralmente ele fala É melhor você levantar E caminhar um pouco Agora ele pediu Pra eu sentar Caminhando muito Essa rua aqui Chama Cali Preciados Tá A Cali Preciados Ela tá bem Do lado da Praça Calhau Aqui ó Tô terminando ela aqui Tem esse posto né Da oficina de turismo Aqui de informação E aqui do lado esquerdo A gente já tá na Praça Calhau Tá vendo só Vou dar um giro aqui Pra vocês verem Aí aqui a saída do metrô Ali em cima a gente tem O El Corte Inglês Com vista pra cá Edifício da FENAC Cali Preciados ali Que desce pra Porta do Sol A gente veio ali ó De onde tá vindo esse casal E aqui a gente tá na frente Do Cine Calhau Cine Calhau tá bem Do lado do edifício da Schweppes Edifício capital Aqui Tá vendo Estamos no Calhau Já ouviu falar sobre o visto De Noma Digital Pra Espanha Conhece brasileiros Que estão indo Com esse visto Conheço um brasileiro Que comentou aqui Na live inclusive Que veio pra cá Com esse visto aí gente Tiraram o banco daqui Só porque eu ia subir nele Mas voltamos na Gran Via Estamos na Gran Via De volta ó Vocês são os caras Ele venceu Aí Eli Valeu demais Eli Tamo junto mano Aí sim hein Deus abençoe cada dia Fui Aposentado com 2500 euros Consigo viver em Madrid Com duas filhas e esposa Pretendendo Consegue sim Tá Tô vendo sobre esse visto E tal Vale a pena gente Mesmo pagando tributo Vale a pena Uma coisa é você pagar tributo E não ter retorno Outra é você pagar E ter retorno Entendeu Ó a mesinha aqui ó Tava só esperando nós Você acredita? Aí Gran Via Gran Via Gran Via aqui ó Aqui nessa parte da Gran Via De frente pro Five Guys Quem gosta de Five Guys aí ó Deixa eu virar aqui Tô aqui Apoiei na mesinha aqui Pra poder Terminar de ler algumas dúvidas aqui E fechar essa live Tô buscando informação Gente Informação sobre Como você pode mudar pra cá É visto Todas essas coisas Busca lá na Espanha Mas Espana Underline Mas Amanda O Marcelo A equipe deles Eles são gente boa Eles podem dar o maior suporte Pra vocês Entendeu Como foi o protesto hoje Bem agitado E segue ainda Ainda tem um monte de gente Que tá lá na sede Do partido Olha a polícia de novo Chegando com cidadania italiana É mais fácil conseguir Apolgar apartamento Não é a cidadania Que vai tornar fácil O aluguel gente É a comprovação de meios Tá Você pode estar ilegal aqui E ter como comprovar Meios Pronto Entendeu Os protestos estão concentrados Na sede do partido Agora mesmo sim Mas saiu daqui do centro É isso Tá bem nova iorquina né Dentista aí é caro Pouco sim Sim A Espanha tá fervendo Depois eu falo sobre isso Lá nos stories Pra vocês Galera E aqui da Gran Via Mano Eu vou terminar mais uma live Aí ó Amei o passeio Hoje foi muito bom Esse ao vivo Manda um feedback aí ó New York melhorada Rafael você é top demais Quem é o Rafael Flávio Não sei quem é o Rafael Hein Não sei quem é o Rafa aí ó Valeu demais Diegão Tamo junto aí Todo mundo que acompanhou a live Até aqui Valeu Valeu pelo apoio De todo mundo Todo mundo que chegou até aqui Mas não deixou um like Deixa um like aí pra gente Isso daí fortalece muito Se inscreve no canal aí E é isso mano Na simplicidade No rolê Conhecendo a cidade Compartilhando um pouco De conhecimento De cultura com vocês A gente vai avançando Cada mês aí ó Valeu Felipe 12 de dezembro Tô por aí Tamo junto Posso comprovar renda Com conta corrente Com dinheiro Sim Pode sim Tá Beleza Valeu todo mundo Que chegou até aqui Tamo junto Você como pessoa pública Deveria arrumar o dente Eu tô arrumando Tá Eu tô arrumando Mas isso não compete a você Achar que eu tenho Ou que eu não tenho Se eu achar que eu tenho Que tá banguela Aqui conversando com a galera Eu vou conversar banguela Tá bom Mas eu tô arrumando Tamo junto Valeu todo mundo aí Um abraço Espero ter ajudado todo mundo Tamo junto Valeu